Menina, tu me... Maravilhoso! Você que tá do outro lado da telinha, você vai ver preços maravilhosos, tá? Mas se arrebenta agora, começa a falar agora, 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 vai! 12 pagamentos de R$ 1,69, mesa com 4 cadeiras, toda mente madeira, tampo de vidro, top, 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 tá? Esse sofá, por exemplo, também, todo também captoneto, todo pês-pontado, assento todo em mola também, sob medida, por 10 pagamentos... Não, eu vou te fazer 12, vai! Vou te fazer 12 pagamentos de R$ 220,00, tá? Vamos dar um grito, então! E agora, pra finalizar, o vermelho, o vermelho, 10 de R$ 240,00! Mais grito! 10 de R$ 240,00! 10 de R$ 240,00! Agora, pra essa figura levar até sua casa tudo isso, passa o telefone e endereço. O telefone, Avenida Jurema, 594, aqui no caso do Parque de Jurema, telefone 2303-3880, aí tem na Florianópolis também, 350 é o número, tá certo? Aí vai 24... Pode pensar, vai lá! 2469-4542! 2469-4562! São João! São João! E se o cliente quiser subir aqui em cima, também pode subir! Pode subir, você aguenta? Na Gil Design você pode tudo! Vem!